Fala galera, hoje vamos ensinar como fazer burnoutil fake, então já vamos direto pro vídeo. Primeiro vamos em adesivos, e vamos pesquisar por fumaça, ou se não for pesquisa em inglês por smoke. Escolha uma fumaça legal aí pra sua foto, no meu caso eu já tenho um conjunto de adesivos de fumaça, e vou escolher daqui mesmo. Escolha a fumaça que você quer, e regule o tamanho e posição, de acordo com a roda do carro. Agora só a gente ir adicionando mais fumaça, e deixando tudo isso o mais real possível. Depois de adicionar toda a fumaça, vamos colocar o efeito de movimento na roda, e na fumaça, pra isso vamos em efeito, depois em desfoque. Para colocar o efeito na roda, vamos utilizar o efeito radial, eu já fiz um vídeo ensinando a fazer efeito de movimento no veículo, então é a mesma coisa, porém só a roda e a fumaça se mexe. Pra fazer a fumaça, dar uma mexida, vamos colocar o efeito de movimento menso, porém bem de leve pra ficar bem sutil. Vamos colocar só na fumaça, e agora se vocês quiserem adicionar mais coisas, fiquem à vontade, tem vários efeitos aí. Eu vou só dar um ajuste na cor, e colocar um HDR, mas agora isso é com vocês. Vou ficando por aqui, e deixe seu like, valeu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho